O presidente Luiz Inácio Lada Silva totalizou o correspondente há dois meses em viagens ao exterior no ano passado. É o levantamento que a gente fez aqui na CNN Brasil, todas as viagens de Luiz Inácio Lada Silva ao longo do ano passado. Se a gente somar essas viagens, contando também os dias gastos apenas para deslocamento, por exemplo, a viagem ao Japão durou dois dias de deslocamento, dá um total de 64 dias com atividades no exterior, ou seja, 30 mais 30, dois meses. Ao todo, o petista cumpriu a agenda oficial em 23 países, incluindo Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Emirados Árabes e Japão. Para este ano, o presidente avisou assessores do governo que pretende se dedicar mais à agenda interna com viagens dentro do país. As viagens ao exterior foram citadas em levantamentos de popularidade recentes, com uma das críticas feitas ao presidente pela população em seu primeiro ano de terceiro mandato. As pessoas consideraram que Lula viajou demais neste primeiro ano. Além da necessidade de atuar como cabo eleitoral nas eleições municipais deste ano, o presidente avalia que é importante consolidar alguns programas federais que foram relançados no ano passado, como Minha Casa Minha Vida e o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento.